Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo para vocês falando sobre quanto custa ter energia solar hoje, tá, em 2022, tá, estamos no mês de setembro tá, poucos meses aí para o fim do ano e lembrando, né, que a partir do ano que vem já vai entrar a nova lei, né, 14.300 tá, essa lei, né, que vai começar a cobrança da taxação da energia solar, tá, fotovoltaica on-grid, né, do excedente do kilowatt-hora injetado na rede. Então, para você, né, que quer aproveitar ainda esse ano e ter um sistema fotovoltaico, assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar aqui para vocês, né, quanto custa, tá, em média, né, um kit fotovoltaico para uma residência, beleza? Se você achou o assunto interessante, aproveita, tá, se inscreva no canal, deixa o like e fica ligado até o fim do vídeo, tá, que esse vídeo aqui é muito bom. Então, bora lá. Bom, pessoal, para quem me conhece, meu nome é Jigar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje, como eu disse a vocês, vamos falar sobre quanto custa ter, né, energia solar fotovoltaica on-grid mais precisamente, tá, em sua residência, tá, quanto que tá, né, o preço médio aí, é, de uma usina solar fotovoltaica, tá, mais precisamente para uma residência, tá, ou até para um comércio, né, com consumo menor, eu vou trazer aqui para vocês, né, o quanto, né, que esse kit que eu preparei para vocês aqui, ele gera, tá, e o quanto que ele custa, né, no final, né, o seu preço preço médio, é, de mercado. Bom, como eu disse a vocês, tá, eu vou trazer aqui um kit de 4kW pico, tá, que ele vai gerar, né, em torno aí, é, aqui, né, pelos cálculos que eu fiz, né, considerando a homosina, que tem, né, o HSP, né, o nível de radiação de 5, tá, que é um nível médio aqui no Brasil, né, você encontra lugares aí com 4, 4 e pouco, outros lugares, é, bem próximo de 6, tá, 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 em média, tá, em 5, né, os dias, são 30 dias, né, e a eficiência, e a eficiência, tá, de 0,78 ou 78%, no nosso caso aqui da conta vai entrar como 0,78, tá, isso aqui me dá aproximadamente 468 kWh por mês médio, tá, ou seja, né, essa usina vai ter, em média, a usina anual, tá, 468 kWh por mês, né, lembrando, é que o sistema é variável, tá, então se você somar a geração anual dividido por 12, vai dar esse valor, ou bem próximo disso. Bom, o preço médio, tá, desse kit no mercado hoje, ele tá em torno de 4,88 reais por wattpico, pra gente saber, né, o quanto que custa, né, uma usina nessa potência aqui, eu vou ter que multiplicar esse valor, né, de, para cada wattpico, né, pelo valor de quilo, tá, ou seja, eu vou pegar aqui 4,88, vou multiplicar, no caso, por 4.000, tá, que eu vou transformar de kilowatt para wattpico, tá, e esse valor aqui vai, essa multiplicação vai me dar, tá, um preço médio, tá, de uma usina dessa de 19.520 reais, tá, ou seja, em média, né, eu vou ter um valor de 19.520 reais, né, uma usina de 4 kilowattpico, tá, isso aqui, ele é variável, né, de acordo com a região que você tá, tá, tem regiões, né, que o preço é mais caro do kit, outras, né, até mais barato, depende da concorrência, né, da, da quantidade de empresas, né, às vezes, da, da forma, é, do custo, né, já de, de, para adquirir, né, é, os kits fotovoltaicos para algumas empresas, né, instaladoras, integradoras, é maior do que outras, tá, o tipo de material também, né, marca de inversor, marca de painel solar, né, é, tipo, né, de inversor, se é inversor, o tipo string, se é micro inversor, né, o tipo de telhado também, tá, influencia um pouco nesse preço, né, se é telhado metálico, né, se é telhado com telha colonial, tá, então, essas variáveis ocorrem, tá, e o preço médio, em média, você vai achar em torno disso. Considerando, né, esse valor aqui investido, né, e considerando, né, os cálculos que eu fiz de retorno de investimento, ou seja, de payback, tá, o quanto que você está investindo agora, né, esse valor à vista, tá, em quantos meses, né, ou anos, é, essa usina vai se pagar com a economia da conta de luz. Eu cheguei no payback de dois anos e dois meses, ou 26 meses, tá, esse é o payback médio dessa usina, tá, considerando, tá, o preço a quilowatt hora, hoje, tá, aqui na minha cidade, na minha região, é de 0,97095, tá, reais, tá, ou seja, cada quilowatt hora, ele custa 0,97095. O aumento médio da conta de luz, tá, eu considero aumento média de 6% ao ano, tá, da conta de luz. Tem anos, né, que ele aumenta menos, tá, tem anos que ele aumenta muito mais do que isso, tá, então, na média, eu considerei 6%, tá, tem empresas que consideram até mais, 8%, por exemplo, nesse cálculo, né, de retorno de investimento. E a degradação dos módulos, tá, os módulos, eles vão se degradando ao longo dos anos, tá, e, é, aqui, considerando ainda os módulos mais antigos, tá, que tem uma degradação maior do que os atuais, que é cerca de 20%, né, ao longo de 25 anos, tá, que dá em torno de 0,8% ao ano, tá, se a gente dividir, se a gente dividir, né, esses 20% sobre 25. Então, é isso, tá, gente, hoje, em média, a gente tá pagando esses valores aqui, tá, lembrando, pra usinas maiores, tá, é, o preço, né, em reais pro Wattpico tende a diminuir, porque, é, né, a gente consegue ganhar em escala, principalmente utilizando inversores do tipo Stream, tá, e é claro, né, que hoje a gente tem muita concorrência aí, tanto, é de integradores, né, empresas, é, que prestam serviço aos clientes finais, ou também de distribuidores, tá, então a gente consegue barganhar muito em cima disso, tá, lembrando que preço, é, é, uma, é um dos requisitos na escolha final de uma usina solar fotovoltaica, de um kit solar. Você tem que considerar também outras variáveis, né, como, é, qualidades dos equipamentos, né, e também o pós-venda e suporte, né, tanto da empresa que te vendeu, né, caso você seja um cliente final, ou então suporte do distribuidor, caso você seja um revendedor ou integrador solar, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá, que eu tô olhando sempre na medida do possível. Muito obrigado a todos por chegaram até aqui, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva, tá, deixa o like, que isso ajuda bastante a gente aqui a produzir mais conteúdos como esse, beleza? Vejo vocês na próxima, um forte abraço!